Onde estão os nossos bloquinhos? Como renderizar o nosso projeto aqui no Revit? Questões que começam a surgir quando a gente se depara nessa parte final do curso. Então vamos agora aprender a localizar os elementos aqui dentro da nossa família do Revit, como é que a gente busca eles, e em seguida personalizar a nossa renderização, apresentar os projetos com qualidade. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, quando a gente vai trazer blocos, você já aprendeu menu arquitetura, componente, ou atalho, o velho CM. Clicou em CM, observa que aqui em propriedades já aparecem os elementos que eu carreguei. Então esses postos aqui que já foram inseridos, eles já estão aqui no propriedades, tá vendo? Se eu clico na setinha aqui do lado, eles já mostram todos os demais elementos que eu carreguei. Então, como é que eu carrego novos? Ou simplesmente como é que eu localizo eles? Diego, eu achei massa, eu realmente vi que tem uma biblioteca, mas eu não sei como encontrá-los. Vai no Carrega Família. E pra gente começar, eu quero mostrar pra você a lixeira, onde é que ela fica? Vem aqui, ó, projeto sustentável, dá um duplo clique, e observa que você já tem aqui o seu cesto de reciclagem. Basta clicar que ele já mostra os exemplos, tá vendo? Tem o painel solar, tem o gerador eólico, tem até suporte pra bicicleta. Então pode caprichar no seu projeto, pega os elementos, insere, o projeto é seu. Beleza? Volta aqui na setinha e vamos agora pro poste. Pra eu localizá-lo, basta apertar na letra I de iluminação, dá um duplo clique, e observa que você tem duas opções. Tem a opção chamada Map e tem a opção chamada Arquitetura. O que seria esse Map? Map significa Mechanical, Electrical e Plumbing. E o que é isso, Diego? Mecânica, elétrica e hidráulica. Quando é que eu vou usar esse momento aí? No nosso curso avançado, você vai aprender a fazer seu projeto elétrico, hidráulico, e por isso você precisa pegar equipamentos, blocos, que tenham as entradas para trabalhar com ele. Então, por exemplo, aqui, esse poste que a gente inseriu, ele é um poste representativo. Obviamente, ele vai ligar, vai gerar uma iluminação, vai gerar sombra, mas não é isso que faz o projeto elétrico. Quando a gente vai trabalhar com o projeto elétrico, é importante que ele seja ligado a um quadro de distribuição, que ele tenha condutores, que você consiga definir qual vai ser a potência dele, qual o fator de potência, se ele vai ser 220, se ele vai ser 110, enfim, tem diversas características pra você fazer um projeto elétrico. Então, aqui, quando você escolhe a opção de arquitetura, é apenas uma representação gráfica, representação simbólica. Beleza? Em seguida, você pode escolher, eu quero trabalhar com a iluminação interna ou externa? Como é um poste, eu vou pegar a externa, ele me dá algumas opções, mas eu vou pegar aqui específicos do Brasil. Escolher o poste de iluminação redondo, basta clicar em abrir e clicar aonde você quer que ele seja inserido. Beleza? E agora, Diego, como é que eu faço pra renderizar? Já ouvi falar dessa palavra, um negócio bonito, você já falou aí, essa renderização simples, né? Vista 3D, você rotaciona aqui como quer, RR de render, ou simplesmente, menos vista, renderizar. Mas, se você é um cara cauteloso, uma pessoa que busca qualidade, já viu que não fica tão bom quando você faz dessa forma. Teria algum pulo do gato? Teria algum macete pra eu renderizar com qualidade o meu projeto? É claro que tem, e esse é o tema da nossa próxima aula. Espero você lá. Valeu!